Como saber se a sua planta está sendo atacada por lagartas e como combatê-las? Fique no vídeo que eu vou explicar tudo. Mas antes, se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva aí no canal. Você vê suas plantas assim, com as folhas cortadas, dessa forma, assim, ó. Talvez você se pergunte, por quê? O que será? Será que é lagarta, formiga ou que tipo de praga será? Então, para você identificar, para você ter a certeza que é lagarta mesmo, você pode prestar atenção em outros detalhes. Até porque outras pragas também fazem isso, né? Cortam a folha. Como formiga e outros. Mas para você identificar se é lagarta ou não, você preste atenção nisso aqui, ó. Veja esses pontinhos pretos aqui. Isso aqui é o cocô da lagarta. Então, você vai observar isso na sua planta. Outro problema que acontece por causa do ataque de lagarta, é que as plantas, elas ficam um pouco enrugadas. Elas não só ficam cortadas, mas também ficam enrugadas. E algumas delas se dobram mesmo. Aí, é só você procurar. Pode procurar debaixo das folhas, ou nas partes que estão enroladas, ou até mesmo em cima. Ó uma aqui. Então, veja como essas folhas estão atacadas. Bem danificadas mesmo. Aqui mais cocô de lagarta. Então, veja que essa planta aqui, ela está muito, muito atacada. Observe essa aqui, essa folha, que ela está dobrada. Às vezes, as lagartas ficam aqui escondidas. Não é o caso. Aqui. Elas vêm e voltam. E ainda deixam essas telhazinhas aí. Parecendo ser aranha, mas não é aranha. Então, qual é a melhor maneira de combater as lagartas? Para elas não danificarem assim as suas plantas. Então, uma das maneiras é você fazer o cate. Você pega ela aqui. Tira ela da sua planta. Para que ela não se alaxe, né? Não produza mais lagartas. Outra maneira é você usar detergente neutro e vinagre. Você pode usar detergente neutro e vinagre. A medida é 5 ml de cada um em 1 litro de água. Então, você pega 1 litro de água, coloca 5 ml de vinagre e 5 ml de detergente. Coloca. Então, se você for pegar uma bomba de dar veneno de 5 litros, é só fazer o equivalente. De uma única vez, não acaba com a lagarta. Então, você tem que ficar fazendo periodicamente, de 3 em 3 dias ou uma vez por semana, até você perceber que não tem mais lagarta. E quando é que você percebe que não tem mais lagarta, mesmo sem ver ela? Então, é quando as folhas estiverem limpas, não tiver mais esses cocôs de lagartas. Aí você vê que a sua planta está limpa. E mesmo quando a planta estiver limpa, sem lagartas, aí você pode fazer, pode pulverizar, pelo menos uma vez no mês, para poder não deixar a lagarta se aproximar. Então, essas foram algumas dicas, como você pode combater as lagartas. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse ponto, você pode perguntar aí nos comentários. E agradeço por assistir o vídeo e até a próxima. Se esse vídeo foi útil para você, considere deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.